Mano, por que que ela tava sem cinto, velho? Ah, mano, eu não quero jogar isso, velho. Ah, mano. Ah, lá, começou já, velho. Caralho, pesado, hein, mano? Esses games, hein, velho? Dá tanto medo igual o primeiro, mas... Caralho, a história é muito pesada, viado. Caralho, viado. Porra, velho! Que jogo é esse, caralho? Eita, em Mad Kit. Meu amigo, esse jogo é... Ai, meu Deus do céu, velho. Eu já contei umas 3, 4 cruz já, fi. Meu amigo. Ai, caralho! Porra de pássaro, mano. Mano, vocês tomam um susto também ou é só eu que me foda aqui, velho? Só pra dar aquele gás, velho. Eu tô pensando em jogar o vídeo nisso, mano. Eu vou jogar o vídeo nisso. E abre ao teu querer... Pra onde? Pra onde eu tenho que ir, viado? Meu amigo, sai daqui. Qual é, porra? Tem um vão ali, ó, impressão minha. Aqui, 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 achei. Ah! Ah! Ah, esse poder é desgraça. Sai, satanás. Não tem que te ajudar porra nenhuma, não, caralho. Mano, eu vou fazer merda aqui, filho. Põe, ó! Ah! Porra! Nada, caralho. Nada, 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 nada. Detrás de ti, imbécil! Ai, ai, ai. Abre, 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 abre. Pula, pula, pula. Ah! Filha da puta! Bora, 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 bora. O que é isso, velho? Morreu, 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 morri. Paralho! Meu amigo, vim parar na escola, viado. O que eu tô fazendo na escola? As escolas americanas dá mó medo, viado. O que é isso, viado? O que é isso, porra? O que é isso? O que é isso, mano? Rapaz, tem game ainda, mano. Nossa, mano. O que é isso aí? Pô, amigo. Vai, porra. O que é isso, corrida? Será? Nossa, tomei. Ah, que nojo. Tá bem perto, hein, mano. Estamos em jovem. Ai, que é isso, viado? Tomar no cu, filha da puta. Que, me deu em cá, velho. Mano, mas... A câmera não falou que tinha ninguém ali, cara. Pô, mano, se eu não rusho, os bichos me pegam, velho. Me bicho pra caralho, viado. Agora eu tô ficando com medo, velho, dessa porra. Oh, Deus. Sim. Tô começando a ficar com medo dessa porra aqui, mano. Que é isso, viado? Filha da puta. O que é isso, cara? Ah, caralho, viado. Meu amigo. Eu vou te brilhar no New York. Aí eu vou de quem me brilhar. Falou, vamos lá. Você tá me dando Jay-Z? Moe, moe, moe. Aí moe, moe, moe. Aí moe, moe. Aí, Billy, triste. Meu amigo. Ai, caralho, eu devia ter trancado a porta, porra. Ele não tá atrás de mim, não, né? Senhora? Meu amigo. Rapaz. Não, before the birth. Uma porra. Caralho. Daquela explorada, Billy Gamer, Billy Gamer. Que mané shift, rapaz. Vai tomar no cu, rapaz. Olha só, tô chegando. Que isso, que isso, que isso, que isso? Meu amigo. Que que é isso, porra? Ah, esse poder, velho. Pra onde, pra onde, pra onde, pra onde, pra onde? Morreu, 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 morreu. Não cura, não, não cura, não. Eu vou tomar, eu vou tomar, eu vou tomar. Que isso? Nossa senhora. Eu vou entrar, eu vou entrar. Entrei. Pula, vai. Ela não entra aqui não, né? Não, porra! Brincado, viado. Começando a ficar com medo, velho. O cenário aqui é muito, foi muito bem feito. Acabou na pilha. Temos tentado. Temos tentado pegar ela de volta. Pegue o outro nail, Ana. Louie, pegou a sua yetz. Não, 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 não. Ah! Põe, rapaziada. Ele é a nonu, velho. Fui crucificado, velho. Ao vivo. Pior que o yetz, velho. Pegaram e os caralho, velho. Crucificaram, velho. Tá? Se os caras quiserem, eles podem clipar e colocar. O pincel no crucificado ao vivo. Porque é a tru da tru, velho. Acabei de ser crucificado. Só que agora eu vou renascer, né? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Porra, que é bodybuild, caralho. Tamo com a mão furada, mas como? Tamo no auge. Legal, tô sem câmera agora. E aparentemente eu tô meio machucado. Cara. Não, 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 não. Eu não fiz nada pra tu, não, mano. Moral, viado. Porra, eu já tô sangrando. Ah, não. Tô com medo de apertar quadrado, velho. Ela falou, vira. Ah, não, mano. Aí eu fui beitado. Não, pô, é a menina da escola. Qual que é o nome dela? Meu amigo, vou ter que dar de cara com isso. Sumiu? Bem, não tem não. Eu dei, tô ficando maluco já. Vocês viram, criança, não viram? Deus não te ama. Não como eu. Sim, meu amor. Ah, nós temos, mãe. Eu acho que eu vou ver você de novo. Tramontina, uma faca perfeita para cada ingrediente. Meu amigo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. E aí, Blake. Tente me encontrar. Me encontrar. Me encontrar. Esse caminho, Blake. Ei. 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 DNA final, velho. Caralho, ganhei um troféu de ouro. E um de prata. O que eu posso fazer é o seguinte. A gente vai botar 1600 UV Zade e 2K o Pinto Cabelo. De Mundo Nick pra Billy Neto. E de brinde a gente lança outro jogo de terror. Promoção. Pelo menos 1600, dá pra pelo menos eu ter uma semana jogando LOL ali e voltar pro challenge. Eu vou anotar aí. Qual que é a meta? 1600, subs, vai rolar. Zade, 2 e 100. Pinta cabelo mais igual a Billy Neto. Agora a gente tem que decidir a cor do cabelo. Mano, rosa vai ser osso, hein, mano. Imagina chegando na academia, velho, de cabelo rosa. Tá, vocês vão querer rosa, então. Não, 3K. Vai, rapaziada, 3K já pinta o cabelo e a barba. Promoção. Cabelo rosa e barba azul. Mas não pode raspar. Caralho, os caras aqui comprovam a visual, viado. É, tem um pouquinho de barba, pô. Se pintar de azul fica engraçado.